Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no capítulo 11, versículo 1 do Evangelho de Mateus. Estamos iniciando hoje o capítulo 11 do Evangelho de Mateus e o capítulo que se inicia com o primeiro versículo diz o seguinte. Depois que terminou de instruir seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e a pregar nas cidades da Galiléia. Ou algumas traduções na cidade deles, deles dos discípulos. Então, mais um versículo a ser estudado. É a introdução do versículo 11, porque refere-se ainda à passagem do versículo 10, depois que instruiu-se os doze, que quando Jesus instrui a saírem, a pregarem, fala sobre a questão do copo d'água, do galardão, das recompensas, das dificuldades que eles teriam. E aí, depois disso, Jesus terminou de instruí-los, saiu para ensinar e a pregar nas cidades da Galiléia. Jesus foi fazer o seu ministério público pelas ruas. Então, é uma passagem que será estudada com todo carinho, como todos. Claro, a gente pode dizer assim, existe uma questão doutrinária nisso, nessa passagem? Não. Mas, mostra aqui, primeiro, que Jesus instruía os seus discípulos acerca do que eles deveriam fazer. Segundo, Jesus saiu para ensinar e a pregar, que era aquilo que Jesus fazia. Então, mostra que Jesus ensinou, depois saiu a pregar e a ensinar. E aí, nós vamos aqui ver algumas palavras-chave, como sempre, que é importante. Eu gosto muito de usar as palavras-chave, porque a gente vai entendendo o Evangelho, entendendo a linguagem da época, e aí as coisas vão se tornando mais fáceis de entendimento. Nós aqui estamos fazendo o estudo do Evangelho de Mateus. A ideia é estudar todo o Evangelho do Cristo, todo o Novo Testamento. Estamos já estudando, estamos hoje no programa 123. Você vê quanto tempo nós já estamos estudando. Temos 123 semanas ininterruptas de estudo, versículo a versículo. Claro, teve semanas que estudamos dois versículos, três versículos, dependendo da passagem. Algumas passagens necessitam que se estude um trecho maior, como quando chegarmos nas parábolas, por exemplo. Provavelmente, algumas conseguiremos destrinchá-las, outras precisaremos juntar versículos para que o entendimento fique melhor. Mas esse é o nosso propósito. Estudar devagar, com profundidade, analisando cada uma das passagens para que a gente chegue lá no final do nosso estudo, olhe para trás e fale assim, conseguimos realmente fazer um estudo com qualidade e ampliou bastante o nosso entendimento sobre o Evangelho de Jesus. Vamos lá. Primeira palavra-chave é instruir, ensinar. O que é um instrutor? É alguém que transmite informações ou perícia a outros por meio de palavras ou exemplos. Jesus fazia os dois. Ele ensinava por palavras e ensinava com os exemplos da sua própria vida. Um instrutor eficaz, em geral, fornece explicações ou evidências em apoio ou emprega algum outro método que vise ajudar os ouvintes a aceitar e a lembrar-se do que ouviram. Jesus usava parábolas, lembram disso? As parábolas eram historinhas que Jesus criava para fortalecer o entendimento de uma questão moral e ética, de um ensinamento. Jesus usava, e muitas vezes usava a criança, usava o peixe, na questão falando da pescaria, de jogar rede ao mar, usava as plantas, os pássaros, as flores. Ele usava de algumas coisas para facilitar o entendimento. Esse é o bom instrutor. Embora os líderes do judaísmo evidentemente não eram sinceros ao chamá-lo de instrutor, que é a palavra grega, didáscalos. Jesus Cristo era reconhecido como tal tanto pelos crentes, pelos que acreditavam nele, como pelos descrentes, aqueles que não criam nele. Conforme a gente pode ver lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 19, no capítulo 9, versículo 11, no capítulo 12, versículo 13, no capítulo 19, versículo 16, no capítulo 22, versículo 16, no capítulo 22, versículo 16, 24, 36, em João, no capítulo 3, versículo 2. Então a gente vê quantas passagens a gente tem aí, exemplos dessa questão de Jesus ser considerado um didáscalo, que era o instrutor. Os oficiais enviados para aprendê-lo ficaram tão impressionados com o seu ensino que retornaram de mãos vazias, dizendo, nunca homem algum falou como este. Conforme a gente vê em João, capítulo 7, versículo 46. Jesus encantava todo mundo. Jesus ensinava como quem tinha autoridade, gente. Ele tinha autoridade. E não como os escribas, conforme a gente vê essas palavras em Mateus, no capítulo 7, versículo 29. A fonte de seu ensino era Deus. Isso é a palavra de João, capítulo 7, versículo 16, capítulo 8, versículo 28. Que a fonte de ensinos era Deus. Porque Jesus estava em comunhão com Deus. Conhecia as leis de Deus na sua íntegra. Então a fonte era Deus, as leis de Deus. E Jesus transmitia informações com simplicidade, lógica irrefutável, perguntas que faziam pensar, notáveis figuras de linguagem e ilustrações significativas, extraídas de coisas que os ouvintes conheciam. Conforme a gente pode ver lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 30, no capítulo 7, versículo 3 a 5, e no capítulo 24, versículo 2. Jesus também empregava lições práticas, em certa ocasião, lavando os pés dos seus discípulos, a fim de lhes ensinar que deveriam servir uns aos outros. Está em João, no capítulo 13, versículo 2 a 16. Há pouco tempo agora passamos a questão da ceia, da Páscoa, e aí tem o lava-pés de Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando para eles, na prática, que deveriam servir uns aos outros e deveriam ser humildes. Esse é um exemplo prático de quem ensina com qualidade. Então, outra palavra-chave, discípulos de Jesus. E aqui não é só discípulos, é discípulos de Jesus. O objetivo de Jesus era ensinar seus discípulos, era torná-los semelhantes a si mesmo, pregadores e instrutores da Boa Nova do Reino. O que Jesus estava fazendo, era treinando os seus discípulos para darem continuidade à sua obra. E eles precisavam se aproximar daquilo que Jesus era, para fazerem isso com qualidade. Então, Jesus os treinava, os instruía sobre isso. O aluno não está acima do seu instrutor, mas todo aquele que for perfeitamente instruído, será semelhante ao seu instrutor. Disse Jesus em Lucas, no capítulo 6, versículo 40. O aluno não é superior ao seu instrutor, enquanto aluno. Mas se for perfeitamente instruído e se dedicar a isso, será semelhante ao seu instrutor. Se tornará também um instrutor. A eficácia do ensino de Cristo foi provada pela história posterior. Depois que se passou tudo isso, aí começaram a ver realmente que Jesus ensinou com qualidade. Tanto ensinou com qualidade, que aqueles que aprendendo Jesus propagaram a ideia do Cristo e ela vem se propagando até hoje. Dois mil anos praticamente se passaram e a ideia continua se propagando. Significa que Jesus soube ensinar na época. Isso é bem claro. Seus discípulos continuaram a obra que lhes ensinara e fizeram discípulos em toda a parte do Império Romano. Na Ásia, na Europa, na África, além antes do fim do primeiro século. Antes do fim do primeiro século já tinha igreja, que eram as eclesias, espalhadas por tudo que é canto, que eram núcleos de estudo dos ensinamentos do Cristo. Esta foi sua obra principal, em harmonia com a ordem de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, pregai. Jesus fala que eles irem para pregar em todos os cantos do mundo. Está lá? É o último capítulo de Mateus, capítulo 28. Jesus diz, ide e pregai o reino dos céus. A Boa Nova. Jesus deu essa ordem. Ele fala em batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tem toda aquela passagem. Está em Mateus isso. Ele mandou os discípulos. E eles o fizeram. Tanto fizeram que o cristianismo existe até hoje. Ser discípulo de Jesus não significa adotar um modo folgado de vida, gente. Um modo fácil. Não é, não. Jesus não agradava a si mesmo, mas seguia um caminho que envolvia sofrer a maior oposição da parte daqueles que não queriam o bem. Das trevas, né? Conforme a gente vê em Romanos, no capítulo 15, versículo 3. Ele diz que seus discípulos têm de amá-los mais do que aos parentes mais achegados deles na terra. E é só de eu lembrar do capítulo 10. E ainda mais do que a sua própria alma. Têm de amar seus condiscípulos cristãos. Têm de amar os seus irmãos em humanidade. Têm de produzir os frutos do Espírito. Quem deseja ser discípulo de Jesus tem que apanhar sua estaca de tortura, sua cruz. Estauros. A palavra que se traduz como cruz é a estaca de tortura, a estaca de sofrimento. E seguir o caminho percorrido pelo próprio Cristo. Ao fazer isso, terá de se despedir de todos os seus bens, mas receberá muito mais coisas valiosas agora, com perseguições, e receberá a vida eterna. Lucas, capítulo 14, versículo 26, 27, 33. João, capítulo 13, versículo 35, capítulo 15, versículo 8. Marcos, capítulo 10, versículo 29 a 30. Mateus, capítulo 10, todo fala sobre essas questões. Então, nós temos aí muita coisa a ser estudada. Então, temos aqui os discípulos. Já vimos a palavra-chave ensino, discípulo. Agora, vamos fazer primeiro o intervalo, que já estamos no meio do nosso programa. Daí, quando voltarmos, nós vamos falar sobre a questão pregador e pregação. Que Jesus fala sobre a questão de pregar. Ele saiu a pregar. Então, o que é pregador? O que é pregação? Vamos fazer, então, o nosso intervalo. Já voltamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos estudando o capítulo 11, versículo 1 Do Evangelho de Mateus, que é uma introdução ao capítulo 11 Que diz assim Depois que terminou de instruir seus doze discípulos Jesus saiu para ensinar e pregar Nas cidades da Galileia Ou em outras traduções, na cidade deles Então, estamos agora vendo a palavra-chave Pregador e pregação Conceito bíblico sobre pregação É melhor determinado por um Por meio de um exame do sentido Dos termos hebraicos e gregos originais O termo grego é Keriso Keriso Geralmente traduzido por pregar Basicamente significa Fazer proclamação como um arauto Ser um arauto Oficiar como arauto Proclamar como conquistador Então, o substantivo aparentado Kerix Significa arauto Mensageiro público Enviado Pregoeiro Que fazia proclamação e mantinha a ordem nas assembleias Outro substantivo aparentado é Kerigma Kerigma é um termo até mais usado Kerigma Tem um acento no primeiro Que significa aquilo que é bradado por um arauto Proclamado, anunciado Anunciado a vitória dos jogos Anunciava quem ganhou Mandado É uma intimação Então pode significar várias coisas A gente vê isso no No lexo Grego Português A gente encontra isso Essa explicação sobre isso Então A gente vê Como isso era Bastante explicado Na época De modo que Kerisson Não transmite a ideia De se proferir um sermão Para um grupo restrito de discípulos Mas sim A de uma proclamação Aberta e pública É uma coisa muito mais universal Era uma proclamação pública Então Quando Jesus saia a pregar Ele saia a fazer uma proclamação Do reino de Deus Da boa nova Publicamente Isto é ilustrado Pelo uso dessa palavra Para descrever O forte anjo A proclamar Kerisson Com voz alta Quem é digno De abrir o rolo De soltar Os seus selos Conforme a gente vê Em Reis Capítulo 5 Versículo 2 Então A palavra pregação Tem esse significado Pregar de forma Pública A palavra Eu 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 A Gelizomai Significa Declarar Boas Novas Depois disso Surgiu Evangelizar Era Eu Agelizomai Conforme está em Mateus Capítulo 11 Versículo 5 Mais a frente um pouquinho A gente vai ver isso Palavra aparentada É Diagelô Diagelô Divulgar Notificar Declarar Conforme está em Lucas Capítulo 9 Versículo 6 Em Atos Capítulo 21 Versículo 26 Em Romanos Capítulo 9 Versículo 17 E Catagelô Catagelô Publicar Falar A respeito Proclamar Propalar Conforme está em Atos Capítulo 13 Versículo 5 Romanos Capítulo 1 Versículo 8 Primeira Carta aos Corintos Capítulo 11 Versículo 26 Colossense Capítulo 1 Versículo 28 A principal diferença A principal diferença entre Quer e sou E eu a gelizomai É que a primeira destaca a maneira de se fazer a proclamação Isto é Que se trata de um pronunciamento público Autorizado E a última destaca o conteúdo dela Ou seja Declarar Ou trazer Eu Eu a gelion O evangelho Ou as boas novas Um é proclamar a boa nova Outro é fazer uma proclamação pública Quer e sou Corresponde até certo ponto ao hebraico Bazar Que significa Porta novas Portar novas Anunciar Agir como portador de novas Das boas novas Conforme a gente vê Lá no primeiro salmo Capítulo 4 Versículo 17 No segundo Capítulo 1 Versículo 20 E primeira crônica Primeira crônica Capítulo 16 Versículo Bazar Contudo Não implica uma função oficial Do mesmo calibre Então O evangelizar Já é uma coisa Já tem Uma Uma ênfase maior É levar a boa nova É proclamar a boa nova Da mesma forma que Quer e sou É Trazer A público Uma coisa É fazer uma proclamação pública Vamos lá Uma outra palavra-chave Esse estudo de hoje Tem muita palavra-chave Porque Como eu falei Ele é É uma introdução A um novo capítulo Cidade Jesus fala A pregar na cidade deles Ou na cidade da Galiléia Área compacta Povoada Maior em tamanho População Ou importância Que uma vila ou aldeia Isso é visão da época Pode-se até enquadrar um pouco hoje A palavra hebraica Ir Traduzida Cidade Ocorre mil e cem vezes Nas escrituras Velho e Novo Testamento Às vezes se usa a palavra Gir Var Vila como sinônimo Ou num paralelismo Por exemplo Depois será chamada Cidade Que está Ir De justiça Vila Gir Gir Fiel Aldeias Aldeias dependentes Hebraico Banote E aldeias Hebraico Kefarin Também mencionadas As escrituras hebraicas Que também eram Outras Aldeias Povoada É Hatserim Aldeias dependentes É Banote E aldeias puras Era Kefarin Também está Nas escrituras hebraicas Era diferenciado Das cidades E das vilas Por não serem Comunidades muradas As cidades eram muradas O povoado As aldeias dependentes E as aldeias comuns Não Mas estavam associadas Com o campo aberto Conforme está Em primeiro salmo Capítulo 6 Versículo 18 Essas comunidades Quando situadas No subúrbio Ou nas vizinhas Imediatas De uma cidade Ou vila fortificada Eram descritos Como aldeias dependentes Literalmente Filhas da cidade murada Que era Quando a cidade Crescia Para fora Dos seus muros Então Então elas eram Consideradas Cidades dependentes Galileia Outra palavra Que está aí Que é a palavra chave Galileia é um circuito De uma raiz Que significa Rolar Rolar para longe Galileu A primeira mensal De Galileia Na bíblia Identifica Como distrito Da região Montoyosa De Naftali Onde ficava A cidade De refúgio De Quedes Conforme a gente Vem em Josué Capítulo 20 Versículo 7 Sem Não antes Então pelo menos Na época de Isaías A Galileia Incluia o território De Zebulão Talvez muitos Não israelistas Vivessem na Galileia Da expressão Galileia das nações Conforme está em Isaías Capítulo 9 Versículo 1 Alguns peritos Acham que as 20 cidades Da Galileia Que o rei Solomão Ofereçam a Irão O rei de Tiro Provavelmente Habitadas por pagãos Conforme está em Primeiro reis Capítulo 9 Versículo 10 a 13 Então O rei assírio Tiglath Pileser Terceiro Conquistou a Galileia Durante o reinado Do rei Peca De Israel No oitavo século Antes de Cristo Conforme está Na segunda reis Capítulo 15 Versículo 29 Vamos lá Fronteiras Com o passar dos anos Os limites Terrestoriais Da Galileia Não permaneceram Constantes Sua maior extensão Parece ter sido A cerca de 100 Por 50 quilômetros Abrangendo Os antigos territórios Das tribos De Azer Isaacar Naftali E Nebulão Zebulão No entanto No tempo do ministério Terra de Jesus Cristo A Galileia Enquanto estava Sobre a judição De heróis Antipas Conforme está em Lucas capítulo 3 Versículo 1 Estendia-se apenas Uns 40 quilômetros De leste a oeste E uns 60 quilômetros De norte a sul Era Essa O tamanho Ao sul Ficava Samária Estendendo-se A fronteira Meridional da Galileia Desde o sopé Do Monte Carmelo Pela Planície De Gezerel Esdrelon Esdrelon Na época Em direção A Citópolis BTC E ainda Até o Jordão Segundo José O Rio Jordão Junto com o Mar da Galileia E o Lago Ula Ou Ulé Agora na maior parte Drenado Já está quase seco Constituía a fronteira Oriental Mas pode ter sido A área em que a fronteira Não era tão precisa O território de Tiro Estendendo-se até Abaixo da antiga Cidade de Quedes Quedasa Ou Cidasa Limitava a Galileia Ao norte Ao oeste ficava o território De Ptolemaida Aco Ou Acre Atual E o Monte Carmelo Essa província Setentrional Romana Da Palestina Ao oeste Do Jordão Estava adicionalmente Dividida em Galileia Superior E inferior A fronteira Entre as duas Galiléias Estendia-se Deus do Tiberíades Na margem Ao oeste Do mar Da Galileia Até um ponto Na vivência De Ptolemaida Então Galileia Era assim Que a gente Entendia o tamanho Da Galileia Era Entendendo-se aí Eu mostrei Uma questão geográfica Só pra Pra gente ter uma noção Da dimensão De quantas cidades Desenvolvia E aí Vamos lá Tendo acabado Jesus de dar Suas instruções Essas palavras Assinalam O fim do segundo Trecho de ensino De Jesus E são usadas Para marcar O final De cada um Dos cinco trechos De ensino De Jesus Em torno Dos quais Foi escrito O evangelho De Mateus O primeiro A gente não pode esquecer Que é o sermão Do monte O segundo É esse trecho Onde Jesus Explica O seu Passa Ensinamento Sobre a trajetória Como eles vinham As dificuldades Então Essa expressão Encontra-se Como o término Das sessões Em que divide O evangelho De Mateus Lá em 7 28 Mateus 7, 28 Que quando termina O sermão Do monte Que começa no capítulo 5 Termina no capítulo 5 Termina no 7 28 11 1 Que é o término Do capítulo 10 Que é ele fazendo 13, 53 Que termina Um outro Um outro discurso De Jesus 19, 21 19, 21 Termina lá O 18 É um outro E 26, 1 Quando ele começa a falar No final dos tempos Que é o sermão escatológico Falando do final dos tempos As cinco sessões Do evangelho de Mateus Cada qual constituída Por ensinos E por narrativos São os capítulos 3 a 7 Que abrange aí O sermão do monte 8 a 10 11 a 13 14 a 18 19 a 25 Os capítulos 25 28 Formam a conclusão Do evangelho de Mateus Que é quando ele faz O fala sobre o final dos tempos Ele faz o encerramento A conclusão Ele faz o arremate final Falando sobre a questão De tudo aquilo que ele ensinou Quando chegasse o final dos tempos Que ocorreria Partiu dali a ensinar E a pregar na cidade deles Os apóstolos iniciaram O segundo roteiro Pela Galileia E é evidente Que Jesus os seguiu Visitando algumas cidades Que eles já tinham percorrido Tendo seguido De dois em dois E uma vez terminado O circuito Os apóstolos voltaram A Carfanaum Afim de prestarem a Jesus O relatório Do que ocorrera A gente pode ver em Marcos Capítulo 6 Versículo 30 Essa volta Eles explicando Os 70 discípulos Fizeram depois A terceira excursão Pela Galileia Uma nova Determinação de Jesus Para que saíssem a pregar Chegamos ao fim Do nosso programa Semana que vem Estaremos aqui Mais uma vez Estudando o evangelho De Mateus O evangelho de Jesus Segundo Mateus Estaremos estudando O capítulo 11 Versículo 2 Em diante Até semana que vem Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita Sobre o guia E modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Amém Prove-o Amém Incluído